As próximas convidadas vêm apresentar-nos a primeira plataforma online da Península Ibérica de aluguer de vestidos de sonho ideais para a vossa passagem de anos. Sou a Filipe Anete e a Lara Videiro. Olá! Tudo bem? Olá! Feliz Natal! Obrigada por terem vindo até cá. Olha, eu quero que vocês me contem tudo, basicamente, porque isto é uma ideia genial e eu fiquei bastante surpreendida de ser a primeira na Península Ibérica. Como é que ainda ninguém se tinha lembrado isto? Para quem ainda não conhece, o que é isto da Style in a Box? Vá lá lá! Bem, a Style in a Box é o primeiro portal da Península Ibérica que dá a oportunidade às mulheres de experimentarem marcas e vestidos de sonho a uma pequena fração do preço, porque estamos a falar que um aluguer pode custar, por exemplo, 15% do preço do vestido em loja. Pois é, assim não é preciso investir num vestido muito caro, não é? Exatamente. E podemos usar boas marcas. Mas olha, mas como é que isto surgiu? Como é que esta ideia foi para a frente? Bem, nós estávamos ainda na faculdade quando tínhamos imensos eventos e queríamos usar sempre coisas diferentes e vestidos novos para estarmos sempre bem e pensámos, isto não faz sentido nenhum. Eu estudei a questão e aí flipa a economia e, portanto, o custo da oportunidade disso não fazia sentido. E então pensámos porquê não ter os vestidos acessíveis quando queremos e quando não os queremos eles não estarem no armário a olharem para nós. Claro, é o que pode falar assim. E dizeram-me nunca mais um vestido. Exatamente. Pois dá aquele sentimento de culpa, não é? Mas olha, isto foi lançado dia 1 de dezembro, não é? E esta é a primeira plataforma do género na PNC. Vocês ficaram surpreendidas? Vocês sabiam que isto não existia na Península Ibérica? Nem Portugal nem Espanha tinham este serviço. Nós ficámos mais surpreendidas quando nos apercebemos que quase não existe em país nenhum da Europa. Que estranho. Estamos a falar do investimento também muito avultado. Portanto, nós temos os vestidos em armazém, são centenas de vestidos, implicam um grande investimento e por isso não é de todo fácil a questão do começar e foi preciso garantir que tínhamos esse investimento, arranjar uma investidora que é a Ivone Silva, que ela é ex-proprietária da AntStyle, portanto tinha o background todo de moda que nos faltava. Mas depois foram vocês que projetaram isto e que puseram isto para a frente, vocês as duas é que foram tipo as maquininhas atrás disso. Sim, mas a Ivone teve um papel fundamental porque sem ela, sem os contactos na área de moda que eram essenciais, com marcas, fotógrafos, modelos e etc, todo o look do site é muito importante e ela é sem dúvida... Como é que foi para vocês este processo de, ok, tivemos esta ideia, vamos começar isto e agora, como é que se faz o arranque, como é que isto tudo começa, como é que foi? Demorou um bocadinho, estamos a falar que nós começámos a idealizar o projeto há cerca de um ano atrás, entretanto participámos do maior concurso de empreendedorismo em Portugal. Já ganhou um prémio, não é? Exato, já fomos premiadas, entre 3 mil projetos angariámos o segundo lugar, portanto conseguimos validar a ideia e depois foi arranjar energia, lá está para a questão do investimento. Claro. Mas olha, mas como é que isto depois vai funcionar? Há este investimento inicial, não é, para estes primeiros vestidos, mas a cada estação, e vocês são mulheres e sabem, a cada estação, agora é sem alças, agora é sem costas, agora é comprido. Vocês vão ter que andar também a manter isto e ir atrás das tendências. Sim, claro, o investimento para o próximo verão já está feito, ou seja, já adquirimos vestidos para o próximo verão, temos cerca de 300 modelos diferentes, portanto isto é o teste. Há escolha para todos os gostos. Exatamente, isto no fundo é um teste com estes primeiros vestidos e no verão é que vai arrancar em força com marcas surpreendentes. Que marcas é que já estão presentes? Quem passar pelo site e tiver agora um evento na passagem de ano ou assim, que marcas é que já andam por lá? As marcas, a nível de marcas, temos marcas muito conhecidas, por exemplo, a Red Valentin é uma das marcas mais conhecidas no mercado português e depois temos muitos exclusivos que no fundo angariamos as parcerias com marcas de Nova York, por exemplo, Erin Featherston, que no fundo a pessoa só tem acesso a se alugar, porque senão tem que viajar em Nova York tem que ir até lá para ir buscar um vestido. Mas olha, vocês já começaram desde dia 1 de dezembro. Tem estado a correr bem? As meninas estão a aderir, já estão a sentir que já andam aí a passar a palavra? Sim, é muito engraçado ver que as pessoas têm muita curiosidade, até porque a plataforma não é só uma plataforma de aluguer, é uma plataforma que também dá conselhos às pessoas e é aí que nós queremos... Portanto, se eu não fizer ideia do que é que é de vestir para um batizado, para um casamento, vocês ajudam? Exatamente. A primeira plataforma está dividida em secções, ocasiões, tipos de cor, logo aí já ajuda a mulher em muitas das dúvidas que tem. Para além disso, temos uma stylist de 24 horas disponível. Por exemplo, imagino, você pode chegar lá e dizer, tenho um batizado dia X, estas são algumas das opções que eu gosto, com o que é que eu devo combinar, etc. E nós em 24 horas... Vossas dão as dicas. Exatamente. Não somos bem nós, é nós já sabemos. Há alguém que dá umas dicas. De acordo com o tipo de corpo, cor de cabelo, etc. Tudo isso. Com o evento em si. Também. Isso é muito fixe. Mas olha, isto é muito fácil. Você fazes tudo pela internet e são quatro passos super simples. Eu fiquei fascinada com isto, tenho-vos a dizer. Mas são quatro passos simples. A ir ao site e o que é que acontece? Exatamente. Vais-te acederem a stylinabox.pt. Depois tens tais centenas de opções. Seleciona o vestido. Depois tem uma ótima vantagem que é selecionar não só um tamanho, mas dois tamanhos. Portanto, chegam na minha casa dois tamanhos possíveis. Dois tamanhos do mesmo modelo. Depois é preciso selecionar a data, a entrega e a devolução já estão incluídas. Vocês se tratam nisso? Exatamente. É genial. Já tem etiqueta pré-paga transporte, basta colocar do lado de fora quando for para devolver. E limpeza também está incluída. Ou seja, é só usufruir e os vestidos chegam a casa pelo correio também? Ou é preciso ir levantá-los ao lado? É sim. Neste momento, trabalhamos com um parceiro logístico que é Cronopost. Existem duas opções. A do levantamento em locais pick-me, ou seja, centros comerciais, 5 à 6, etc. Onde uma mulher mais ativa pode ir levantar a qualquer hora, das 10 às 11. E ter facilidade de passar por lá. Exatamente. Ou pode ser home delivery. Ou seja, entre as 10 e a 1 tem que estar em casa para receber a encomenda. Exatamente. E depois eu vou para o batizado, vou para o casamento, vou para o coquetel e depois acaba isso tudo e é só voltar a colocar na caixa e emendar. Já está pago, é só colar a... Exatamente. Não é preciso preocupar-se com nóduas. Por exemplo, tenho uma nódua de vinho no vestido. Oh my God. Não é de preocupação, não é de toda uma preocupação. Portanto, nós tratamos, nós realizamos a limpeza porque temos colaborações com ótimas lavandarias que estão muito especializadas e sabem exatamente o que fazer nessas situações. Portanto, há um seguro anti-nóduas para tudo o que sejam nóduas alimentares. Portanto, não é preciso. Olha, quero ir com vocês aqui um bocadinho ao Charril. Vou passar aqui para este lado. Vocês trouxeram umas sugestões para a passagem de ano, não é? Exatamente. Queres começar aqui por este lado? Sim, posso mostrar. Esta é uma opção muito passagem de ano, cheia de brilho. Cheia de brilho. Exatamente. É um vestido cheio de brilho. Depois temos aqui uma proposta muito arrojada, com barbes e renda. Isso é ali para a Carolina. Sim, acho que é cada bela. Depois temos aqui outras propostas. Por exemplo, este aqui é em pele. É de um vestido todo aqui em pele. Uau. Eu gosto muito do último. É o meu favorito dos que estão aqui. Este é dos mais especiais. É lindo. Pronto. Acho que vou roubar. Temos o brilho. Temos o brilho dos dourados e ao mesmo tempo também é pesquim, assim, um branquinho. Mas olha, passando pelo site estão lá centenas de sugestões. Estão já centenas de vestidos disponíveis e vamos sempre adicionando mais. Portanto, agora na próxima semana já vai haver um novo produto. É loucura. Olha, voltamos aqui para a bancada só para eu me despedir de vocês. Junto-te ali. Obrigada por terem trazido estes vestidos todos. Este aqui, caras amigas, vai que lindo. Passem pelo site, amigos, stalinabox.pt, não é? Exatamente. É só fazerem a vossa encomenda. Olha, olha, é vestidos. Atrás de vestidos, atrás de vestidos. É a loucura total. Passem por lá. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Nós no programa da passagem de ano vamos estar com vestidinhos aqui destas meninas. Stylinabox vai estar aqui representado no CC. Muito obrigada por terem vindo. Boa sorte para o projeto. Obrigada. E parabéns.